Olha essa mulher tentando aplicar um golpe numa agência bancária aqui em Teresina. Ela estava usando documentos falsos e o contra-cheque de uma outra pessoa. A intenção era pegar um empréstimo de 26 mil reais. A polícia foi lá e disse, quer dinheiro? Pega as algemas, não foi, Iago? Uma viatura da Rony atendeu uma ocorrência solicitada por funcionários de um banco. Segundo as informações, eles conseguiram perceber que se tratava de um golpe. Uma mulher estava dentro da agência onde ela tentava realizar o empréstimo. Mas lá os profissionais perceberam que a documentação que ela utilizava para realizar esta solicitação não era dela. Prontamente, os militares foram até o local. E lá eles perceberam mesmo a veracidade que ela estava tentando se passar por uma terceira pessoa. Foi dado voz de prisão e ela foi encaminhada aqui para a central de flagrantes. Tinha uma mulher se passando por outra pessoa, tentando fazer um empréstimo num valor de 26 mil reais. Os funcionários da agência bancária desconfiaram dessa mulher, acionou os policiais. Nós fomos até o local. Conseguimos deter a mulher de imediato. Fizemos a verificação da documentação dela. Constatamos que a identidade dela era falsa. Constatamos também que ela possuía um contra-cheque que não lhe pertencia. Estava se passando por outra pessoa. De imediato, entramos em contato com a nossa diretoria de inteligência da Polícia Militar, que verificou a veracidade dos fatos, ou seja, verificou a falsidade ideológica. De imediato, demos voz de prisão para essa pessoa. Entramos em contato com a verdadeira vítima. A verdadeira vítima ficou um tanto quanto assustada, né? Porque tinha uma pessoa se passando por ela, ela não sabia, mas foi acalmada, foi informada. E ela fez questão de vir aqui para a central de flagrantes para prestar deprimimento. E essa pessoa, essa estelionatária, que estava tentando cometer esse crime, também foi presa, foi conduzida. E agora se encontra aqui na central. Com a expertise dos profissionais do banco e também com a ajuda da Polícia Militar, este fato foi evitado.